Muito legal, muito legal mesmo que você está aqui assistindo esse vídeo. Isso significa que realmente você quer saber como está o seu parâmetro de auto-percepção em relação aos processos seletivos. Então acompanha conosco esse vídeo, fica com a gente até o final, porque realmente a gente vai dizer para você passo a passo o que você precisa para estar preparado. Eu queria falar para vocês um pouco do nosso manual de processo seletivo. Esse manual de processo seletivo foi desenvolvido já há alguns anos, nós temos mais de mil exemplares entregues para todo o Brasil, os 10 passos para você passar em um processo seletivo. É interessante que esse manual que você está vendo aqui em cima na tela, ele foi desenvolvido com muito carinho, com muita experiência, com muita técnica, e através dele você vai poder se preparar da sua casa passo a passo. Ele foi dividido em 10 capítulos. No primeiro capítulo a gente ensina você a construir o seu currículo, que é o teu cartão de visita, uma coisa muito importante, e são detalhes que podem fazer a diferença do seu currículo ser melhor visto. Lá no segundo capítulo você vai encontrar quais são as formas, como que você pode encaminhar o seu currículo, se cadastrar nos sites, que você pode ter uma melhor visibilidade do seu currículo. Já no capítulo número 3, olha que interessante, nós providenciamos duas ferramentas. Uma ferramenta de planejamento de estudos, uma ferramenta de aceleração de resultados. Por quê? De alguma forma você vai precisar se organizar para você estudar e guardar todo esse material que você vem estudando. Essas duas ferramentas são fantásticas. E muito simples. No capítulo número 4, nós ensinamos um ponto-chave. Como que você monta a sua apresentação pessoal? Como que você prepara, como você escreve a sua linha da vida? Como que você vai entregar realmente na hora da entrevista lá com o corpo de RH, com os psicólogos, quem é a melhor parte sua para essa empresa? E é muito importante esse capítulo porque ele é um grande diferencial que se torna único e diferente de qualquer outro candidato. No capítulo 5, nós trouxemos informações realmente muito importantes, que são as informações em relação aos trajes. Que tipo de roupa apropriada, cabelo, sapatos, bolsas, adereços, relógio, todos aqueles detalhes, a parte de maquiagem para as meninas, a parte de cabelo para os meninos, a barba, são detalhes muito importantes no capítulo número 5. Já no capítulo número 6, nós ensinamos você, na verdade, nós proporcionamos que você tenha um ótimo resultado na hora que você for solicitado a fazer as redações, as tão famosas redações de companhia aérea. No capítulo número 7, pessoal, vocês vão se surpreender. Por quê? Porque nós temos um capítulo dedicado somente às provas e aos testes psicotécnicos, que é realmente onde as pessoas encontram, às vezes, um pouco de dificuldade, não sabem o que vai cair, como vai cair. E lá a gente explica, passo a passo, quais são as provas, o que você vai ter que estudar, modelos de exercícios e de testes para que você realmente venha a ter um grande performance. Já no capítulo número 8, a gente vai falar sobre dinâmicas de grupo. Interessante, né? Nós sabemos como fazer as dinâmicas de grupo, como se comportar, o que realmente o corpo de recursos humanos espera dessa parte das dinâmicas de grupo. Isso nós vamos encontrar no capítulo número 8. No capítulo número 9, nós teremos aí a parte de documentação. Que tipo de documento você precisa? Se você for chamada para uma seleção, quais são os documentos que você precisa para você realmente ir lá e não ter nenhum tipo de problema, e não inviabilizar a sua contratação de alguma forma. E no capítulo número 10, a gente vai falar sobre os idiomas, falar realmente sobre como você precisa estar, o nível, a parte de controle emocional. Então eu gostaria que realmente, se você teve interesse nesse nosso manual, é um manual composto por mais de 150 páginas, colorido, encadernado, onde você recebe na sua casa. É muito fácil, essa oportunidade de você pegar esse manual agora, de você adquirir esse manual agora, é só você clicar aqui embaixo. Aqui embaixo você vai ter a opção de compra, é muito simples, realmente é um valor acessível, você pode comprar de diversas formas, através do depósito bancário, cartão de crédito, basta você fazer contato conosco, aqui embaixo, que a gente vai entregar esse manual na sua casa. E um checklist, se você está assistindo esse vídeo, é porque você teve interesse no tal do checklist, no e-book que nós prometemos para você, e realmente nós prometemos e vamos cumprir. Aqui embaixo já está disponível, para que você tenha acesso ao e-book do checklist, de como faz para saber se você está pronto para uma seleção. E para finalizar, obviamente eu gostaria de deixar aberto o convite, inscreva-se no nosso canal do YouTube, coloca lá o sininho para você receber os vídeos constantemente, nós colocamos vídeos bacanas, atualizados, nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, Melhorando Pessoas, e o nosso site, melhorandopessoas.com.br. Um grande abraço, espero que realmente esse conteúdo tenha te ajudado, estamos dispostos a lhe ajudar, para você alcançar as suas asas. Tchau, 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 tchau.